Prezados irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria, neste momento, de relembrar aos irmãos alguma coisa quando Jesus, logo no início da nossa igreja, mandou o bispo registrá-la como igreja apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, e ele orientou a direção da igreja, o aniversário da minha igreja, eu quero que seja comemorado todo ano, na data natalícia da minha serva, da Santa Avó Rosa. Então, ela nasceu a 10 de junho, e Jesus orientou que todo ano festejássemos a existência da nossa igreja, o início da nossa igreja, o aniversário da nossa igreja, na mesma data natalícia do aniversário da Santa Avó Rosa. E ele explicou isso, completando o assunto, que a nossa igreja nasceu da Santa Avó Rosa. Ou seja, quando a Santa Avó Rosa nasceu, já surgiu na terra a esperança da formação da nossa igreja, que é a continuação da igreja apostólica primitiva. E eu me lembro, irmãos, quando a direção da igreja nos explicou isso em mais detalhes, inclusive numa aula de obreiros. E o bispo, então, nos explicou que Jesus havia revelado a própria Santa Avó Rosa, e através do dom dela, havia falado aos outros dois da direção, ao bispo Eurico Matos Coutinho, a missionária Odete Correia Coutinho, que uma das grandes virtudes que formou a Santa Avó Rosa como uma perfeita serva de Deus, porque ela foi formada desde o ventre materno, porque ela já nasceu predestinada para ser o outro consolador e para que, durante a vida dela nesta terra, ela ajudasse a Jesus a restaurar nesta terra a sua verdadeira igreja, a igreja apostólica. A semelhança da igreja apostólica primitiva, formada lá nas terras da Palestina no passado, quando os apóstolos assim realizaram uma obra muito extraordinária de evangelização, anunciando a Jesus como o Cristo e Salvador. E São Pedro, com um sermão, converteu cinco mil pessoas. Então, notem que o trabalho da igreja apostólica primitiva foi muito produtivo. Mas, infelizmente, durante os séculos, com a partida dos apóstolos para o céu, aquela igreja foi passando para outras mãos e acabou ruindo. Mas o plano de Jesus era justamente restaurar a sua verdadeira igreja, uma igreja digna da sua unção, da sua aprovação, da sua direção do governo teocrático, que é o governo de Deus sobre o verdadeiro povo dele nesta terra. Mas, naquela ocasião, Jesus mostrou à direção da igreja que uma das gloriosas virtudes que ajudou a formar a Santa Vó Rosa como outro consolador foi o amor, que ela sempre possuiu as coisas boas. Deus, porque ela realmente sempre amou a Deus sobretudo, com uma fé inabalável. E ela dizia que quem em Deus confiou nunca se enganou, porque ela o amava profundamente. Mas, também motivada por esse amor a Deus, ela sempre adorou a Jesus com amor muito profundo. E sempre glorificou a Virgem Maria Santíssima com uma fé muito viva, inclusive com os bons procedimentos da sua vida. Então, tudo isso fez da Santa Vó Rosa a criatura escolhida, predestinada e aprovada por Deus para ser usada no momento certo por Jesus, para restaurar a sua verdadeira igreja. E até que ela pudesse também ser transformada no outro consolador da promessa de Cristo. Mas notem, irmãos, que eu me lembro muito bem que em uma das aulas aos obreiros, o bispo, então, nos explicou sobre uma virtude da Santa Vó Rosa muito preciosa, com a qual ela muito agradou a Deus e a Jesus e a Virgem Maria. Era a virtude, irmãos, do trabalho, porque a Santa Vó Rosa sempre teve muito amor ao trabalho. Então, Jesus explicou à direção da igreja que o trabalho é uma virtude divina. É uma virtude de Deus. E é interessante que está na doutrina, certa vez, quando Jesus realizou o seu ministério terreno lá nas terras da Palestina, junto aos santos apóstolos, Jesus uma vez lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. Mostrando, irmãos, que o trabalho é uma virtude divina, é uma criação divina. E é também o trabalho que concede à criatura muitos méritos. Uma criatura que ama a virtude do trabalho também tem um brilho na alma, zela pela sua boa conduta e tudo faz para o bem. É verdade, irmãos, que o trabalho deve ser também reciclado. Porque para um filho de Deus, ganhar o seu pão, por exemplo, comercializando bebida alcoólica, pois a bebida alcoólica prejudica demais a pessoa, inclusive vicia. E não é só o corpo, porque o espírito do vício que domina a criatura até torná-la viciada é o espírito das trevas. E o vício domina primeiro o espírito da criatura, para escravizá-la no pecado do vício. E, infelizmente, o uso do álcool como bebida é proibido por Deus, porque prejudica a saúde e o espírito da pessoa viciada. Fica dominado pelo mal e até se transforma. Porque uma criatura que é dominada por um vício, o espírito dela é como se tivesse um defeito. Porque a própria palavra vício significa defeito. Então, a pessoa que é viciada, o espírito dela não é puro, como Deus criou. Não é um espírito que goza de paz, de uma alegria íntima, de uma satisfação interna, de um bom ânimo, que a ajude a vencer, porque o vício a escraviza. E é interessante que a Santa Avó Rosa também nos ensinava que, infelizmente, uma pessoa viciada, o espírito dela é tenebroso, é cheio de trevas, não tem a vida de Deus na alma. Por quê? Porque está escravizada pelo mal, que é o vício. Assim também, irmão, se dá, por exemplo, com o vício do cigarro, o vício do tabaco. Também o vício das drogas, que é muito prejudicial. O vício do roubo é terrível. E dos jogos também. Porque, infelizmente, uma criatura viciada, ela fica transtornada no espírito. Não é um filho de Deus. Igual uma pessoa santificada, uma pessoa que tenha a alma limpa e a proteção dos anjos, e que é herdeira dos céus. Porque o vício estorva. O vício é trevas e a escravidão. Então, irmãos, um filho de Deus jamais deveria, por exemplo, comercializar bebida alcoólica, comercializar o fumo e, muito menos, ser traficante de droga. E também, um filho de Deus não deve se dar aos jogos. Principalmente, os jogos de azar. Porque muitos perdem para um ganhar. E isso, perante os olhos de Deus, irmãos, é uma injustiça. Mas também, os jogos não deixam de ser um vício. Porque há pessoas que, muitas vezes, prejudicam até o sustento da família. Por causa de jogar tudo o que ganha. Em algum vício de algum jogo. E também, irmãos, o jogo vicia porque é injusto. As pessoas que estão jogando, às vezes, para querer ganhar dos outros, faz trapaças. Usa de mentira. Usa do engano. É como se fosse, por exemplo, um tipo de roubo. Então, um apostólico, filho de Deus, logicamente, não vai escolher um trabalho em que ele vai dar um apoio às coisas erradas. Seja aos jogos e a todo tipo de vício. E também não vai se dar ao roubo. E nem ganhar o seu sustento, prejudicando os outros. Ultrajando os outros. Explorando os outros. Tudo isso é pecado. Agora, o que dignifica e honra uma criatura de Deus é um trabalho honesto. Um trabalho justo. Um trabalho honrado. Mas a Santa Vó Rosa, irmãos, nos ensinava que o Filho de Deus deve ter amor ao trabalho honrado. Não é trabalhar com raiva. Muitas vezes até praguejando. E, às vezes, dizendo que se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu torcia o pescoço. Porque, irmãos, quem inventou o trabalho foi Deus. Tanto é que Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. E olhe o trabalho de Deus. Se a gente pudesse imaginar. É que a nossa mente não alcança muitos mistérios. Mas já pensaram, irmãos? Cada criancinha que é gerada. Deus cria no céu um novo espírito e dá ao ventre materno para que aquele corpinho gerado possa se desenvolver e, na época certa, nascer a criança. Irmãos, quantas crianças nascem num dia no mundo inteiro? Dá pra saber? É difícil até de calcular. E cada uma daquelas crianças é uma criação divina. É um novo espírito que Deus criou no céu. Por isso que a gente não crê na reencarnação. Não existe. Porque cada pessoa que nasce é um novo espírito que Deus criou. É uma nova pessoa. Entenderam, amados? Olhe o trabalho de Deus. E cada um que falece do corpo, Deus não aplica o juízo final? Quantas pessoas falecem do corpo num dia? Entre todas as nações da Terra. Olhem o trabalho de Deus, irmãos. Porque ele criou todas as coisas boas, praticamente, em sete dias. Ou melhor, em seis dias. Porque no sábado ele descansou. E seria o último dia da semana que nós conhecemos. Então ele criou de um modo extraordinário tudo de bom que conhecemos. No espaço sideral, na natureza, na própria Terra. Criou todos os planetas, os astros, os satélites naturais. E tudo que existe de bom na Terra. E criou o homem. E criou a raça humana. Tudo em poucos dias. Mas vejam que depois, e a manutenção de todas estas coisas. Não é um trabalho de Deus? Para preservar tudo que ele criou, funcionando de um modo perfeito? Notem o trabalho dele. E governar o reino do céu. Aonde sabemos que há bilhões e bilhões de santos e anjos. Na glória de Deus. E é tudo o trabalho dele. Para dirigir e governar tudo. Auxiliado por Jesus, seu amado Filho. Pela Virgem Maria Santíssima. Que estão no trono, ao lado do trono de Deus. E na época presente, há também dois santos gloriosos. Que Jesus criou nesta igreja. A imagem e a semelhança dele. Porque quando, irmãos, ele se deu ao sacrifício, no passado, lá na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Ele ganhou todo o poder da vida sobre a morte. E ganhou de Deus todo o poder de criar santos. A imagem e a semelhança dele. E foi com este poder que ele criou a Santa Vó Rosa. Até torná-la no consolador da sua promessa. Um espírito em tudo semelhante a ele. O outro consolador que ele prometeu, seria idêntico a ele. E a Santa Vó Rosa, ajudada pela Virgem Maria. E através do seu empenho em servi-lo com amor. Principalmente na obra desta igreja. Conquistou este enorme galardão. E se tornou no consolador da promessa de Jesus. Mas não parou por aí. Porque a Santa Vó Rosa também ajudou a Virgem Maria Jesus a formar o último profeta. Nosso amado e primaz, irmão Aldo, também nesta igreja apostólica. Até torná-lo no supremo pastor que Jesus prometeu. Que nos tempos da regeneração haveria na terra um só rebanho verdadeiro. E um só pastor. Então, meu irmão Aldo, também é criação divina. E Jesus deu a ele a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos. E peço que na próxima semana estejam atentos conosco. E meditaremos mais nos mistérios dos céus. E como a Santa Vó Rosa conseguiu restaurar na terra esta igreja verdadeira. E como o irmão Aldo conseguiu nos levar de vitória em vitória. E deixar este povo preparado, herdeiro do reino do céu. Que estes santos de Deus vos abençoem. Amém. E aí E aí E aí E aí O que é isso?